A partir de amanhã, os novos usuários do Prato Cheio já vão poder começar a retirar o cartão. A gente vai falar com a Carolina Rabelo que ontem já deu uma adiantada nesse assunto aqui. Não, é a Carolina Rabelo. Quero Carolina. Carol, já pode chegar lá para tirar o cartão? É hoje ou amanhã? Oi, Ney. Estamos de volta aqui continuando nesse assunto do programa do benefício Cartão Prato Cheio. A partir de amanhã, essas pessoas, esses beneficiários, são mais de 27 mil famílias que têm acesso a esse benefício do governo do Distrito Federal. A partir de amanhã, então, elas já podem fazer a retirada. Mas vamos voltar aqui para a gente relembrar porque tem alguns requisitos ali para facilitar toda a logística da retirada desse documento, desse cartão ali nas agências do BRB. O primeiro passo, Ney, é primeiro entrar ali no site do site de EDF Social. Entrando ali no site, a pessoa preenche os seus dados e consegue ver qual que é a agência do BRB que ela consegue retirar esse documento. Esse é o primeiro ponto, então, para ela não dar viagem perdida em outra agência do BRB achando que consegue tirar em qualquer unidade. Não, tem que ver em qual unidade que está o cartão dela, em qual unidade da agência do BRB que está disponível esse cartão do benefício Prato Cheio. Depois, tem que ficar atento às iniciais do nome porque eles fizeram ali por ordem alfabética para facilitar a logística, evitar aglomeração nas portas das agências bancárias, justamente para facilitar o atendimento e não demorar, não formar filas ali na porta dessas agências. Então, nesta quinta-feira, no caso amanhã, as pessoas beneficiárias que tenham acesso a esse programa com as iniciais nos nomes A e B, aí sim elas podem já ir até a sua agência e fazer a retirada do documento. Na sexta-feira, são as pessoas com iniciais C e D e assim sucessivamente na semana que vem até terminar todo o alfabeto. Então, o primeiro passo é entrar ali primeiro no site GDF Social, entrou, viu qual é a sua agência, fique atento a essa questão da ordem alfabética para também não dar viagem perdida, viu Neila? Tá certo, obrigada Carol. E com benefício na mão, boas compras, compre alimentos saudáveis para você e para toda a sua família, que é para isso que serve esse benefício.